Voltamos com mais Sergipão 2017. Olha, se o campeonato está com uma média alta de gols, o time Sergipe é um dos principais responsáveis por isso. Olha, em três jogos, o atual campeão do estado já marcou 12 gols. Desse embalo, o tão falado tabu contra o Estanciano no Batistão, já era, viu? Veja mais uma goleada do Sergipe. Bola rolando no Batistão e o Sergipe começa na ofensiva. O Estanciano não se intimida e parte para o ataque também. Mas quem sai na frente é o time Rubro, marcando o primeiro gol da partida, o Alassi Pernambucano. Apesar do Sergipe abrir o placar, o time do interior parecia comandar o jogo no primeiro tempo. O ataque canarinho deu trabalho ao goleiro João Ricardo e com essas investidas sai o empate. Meio confuso, mas valeu. Missinho marca, 1x1. O Estanciano até tenta ampliar o placar no primeiro tempo, mas não deu. Depois do intervalo, o Sergipe parece ter tomado o fôlego e vai com tudo para cima do Estanciano. Tanto que aos 20 segundos, Quirino cruza, o goleiro rebate e Gabriel Cajano marca o segundo gol do Sergipe. Os jogadores pareciam cansados, tanto que ficou fácil de sair o terceiro gol. Iago, aos 19 minutos, faz um bom passe. Cajano mais uma vez aproveita e faz Sergipe 3x0. E no finalzinho do jogo, Lelê, o reserva artilheiro, faz o terceiro gol dele no campeonato. Final 4x1, Sergipe. Jogamos muito ofensivos, apenas com o volante só, o ramalho. E queríamos essa vitória. A equipe buscou, fez o primeiro gol, teve outra chance para fazer o segundo gol. E a equipe do Estanciano foi também, pela sua qualidade, tentando buscar o gol de empate e acabou conseguindo. E aí, com tranquilidade e a qualidade dos jogadores, acabaram acontecendo mais um gol. No primeiro tempo a gente até criou, só que a gente não soube aproveitar em gols, diferente do segundo tempo. Nosso time voltou, no começo do jogo já fez um gol, deu uma tranquilidade, aí depois os gols foram saindo naturalmente. E quem gostou mesmo foi a torcida. Quebrou o tabu de dois anos, perdendo direto para o Estanciano. Valeu, agora vamos prosseguir o campeonato, vamos ser campeão, com fé em Deus.